Análise sobre o discurso do presidente dos Estados Unidos com a jornalista Denise Rutenberg. Joe Biden tomou posse hoje como presidente dos Estados Unidos declarando que a política não precisa ser fogo que queima e destrói tudo em seu caminho. Com isso, ele estendeu a mão aos tradicionais adversários do Partido Democrata, os republicanos, e teve a presença ali na posse do vice-presidente Mike Pence e também do ex-presidente George W. Bush. Trump saiu mais cedo, foi embora para a Flórida e, segundo os próprios republicanos, não vai fazer falta. A ordem agora nos Estados Unidos é tentar retomar o diálogo, reconstruir as pontes que foram quebradas aí nos últimos anos com a presença de Donald Trump no governo e uma relação tão difícil com os democratas. Agora, para o Brasil, a presença de Biden pode representar um passo atrás para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais um amigo na Casa Branca. Ao contrário, tem ali uma pessoa que vai cobrar e muito medidas concretas do Brasil, por exemplo, na área do combate ao desmatamento na Amazônia. Hoje eu já conversava com o pessoal do Ministério da Defesa que me disse que está, inclusive, preparando dados para apresentar ao novo governo americano para dizer que a situação não é tão grave assim e que há medidas sendo adotadas para que esse desmatamento não continue crescendo na Amazônia e nem tampouco no Brasil, também lá na região do Pantanal, que já não faz parte da Amazônia legal. O presidente Jair Bolsonaro, porém, apesar do governo estar preparando esses dados, terá dificuldade. Está cada vez mais isolado no cenário internacional e uma união da Europa agora com os Estados Unidos, essa união pode acabar aumentando aí a pressão sobre o governo brasileiro para o maior controle, não só do desmatamento, como as ações de combate à pandemia de Covid-19. Nós vamos acompanhar de perto toda essa nova relação do governo americano com o Brasil e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.